Vamos para jantar agora, estamos no final do nível 6, vais ter uma hora e um quarto para descansar e gosto de saber que tu tias aqui um power poker aí com um par de ternos inacreditável. Pois, eles estão muito tight, a mesa está muito tight, então tem que aproveitar ao máximo... É que em as 9 mil fichas pré-flop... Pré-flop sem habilitar nada, né? No nível de 200, 400, isso é mágico, acho que é quase magia. Eles também estão com respeito, não é? Pois, aqui ainda por cima tensia o título de futuro jogador do ano e é que eles te reconhecem, se calhar também? Ficam com um bocado com a mesa, não é? Olha, funciona em tua vantagem. De resto, a mesa, tudo igual, tudo tranquilo? É, tudo tranquilo, muito tight, estão todos muito seguros, não é? Ok, ok. Vamos lá ver como é que vai ficar na próxima. Ok, bom apetite, até já. Obrigado. Faz 6 para 1.050, jogador no botão, nem catófono, no botão o jogador vai... Ah não, há call no botão. Small blind faz fold, a big blind faz fold. Dama 6 terno, a zona big blind. C6 terno, pê a... Dama 6 terno, pê a... Obrigado. Não segura. C6 terno... 세 αυτό. Dama 6 terno, pê a... 2,050, jogador. C6 terno. O botão pode ser 2.600. O botão pergunta quantas fichas é que o botão tem 13.000. Call da Big Blind. Asfoldo. José Carlos, acho que bem trabalho de jantar. Isto não foi fácil agora este nível. Não, gostou. Começa a ser um pouco mais agressivo. O vira ou não vira porque vai estar mais difícil, mas um pouco de calma. Quantas fichas tens? As 12.000. 12.000, 12.000. Acho que para 150, 300. Não sei. Acho que é que arriscar mais um bocadinho, se calhar. Olha, bom apetite. Boa sorte. Até já. Alto de jantar. Dobraste, que era importantíssimo. Deus veio à terra e fez uma intervenção divina e dobrou outras fichas. Conta lá. Estou habituado a ganhar estas corridas. Tinha trio de aço no flop. Ele meteu todas em flores de droga. E aguentou. Foi um pouco estranho. Histórico. Mas foram dois níveis mesmo estranhos. Porque passei por momentos de extrema confiança em conseguir para cima. Ter cerca de 50.000 fichas. Passado um bocado já estava completamente destruído. Fiz ali umas gracinhas, umas tribetes de 5, 6 de espadas. Correram muito mal. Já estava a jogar pragas a mim próprio. Já não acreditava absolutamente nada. Depois dei saltos novamente. É uma verdadeira montanha-russa. Não está a ser um torneio tranquilo como eu gosto de fazer. Gosto de jogar tightzinho. Mas elas não estão a bater. Então depois metemos ali em cavalgadas. Cavalgadas. Que não são as mais adequadas. E o que interessa é estar em jogo. E aquela conversa que teve toda linha a mena cavaqueira com o Biloba, com o Kevin Soul. Se calhar agora já perdeste uma parte daquele receio inicial que tinhas dele. Ele começou a dizer que me conhecia. Não estava a ver de onde. Perguntou o meu nome. E não lhe disse absolutamente nada. Entretanto uma das raparigas que estava na mesa disse logo que não és João Barbosa. Não, não. Não sou João Barbosa. Acho que ela costuma jogar diariamente com ele online. Mas depois estivemos a trocar umas palavras. Ele depois já acabou por se lembrar de mim. Que há dois anos quando eu estive aqui nas mamas e fiz ITM. Jogámos na minha mesa. E ele já teve uma ideia. Ele depois acabou por fazer final table. E teve ali a contar uma série de histórias. Também me lembro desse torneio que depois acabei por gravar na televisão. Lembro perfeitamente de uma mão de as-as do Alexandre Gomes contra a rei-dama dele. Estivemos a bater essa mão. Ele olha ali. Mas a mesa acha que toda a gente é tão má que só consegue falar comigo. Embora a rapariga tal que tem jogado com o João Barbosa, ela não fala muito, mas as fichas vão falando para ela. Mas perdeste um bocadinho do medo, aquela, não é o medo, mas aquela intimidação nessa conversa? Ele desde o momento que ficou curto deixei de ter medo dele. O problema foi na fase inicial que nos primeiros dois níveis ele ganhou 50% a 60% das mãos. Quando as coisas correram mal e ele ficou curto, pá, joga tanto como os outros. Fica à espera de uma mãozinha para meter todas. Já foi ali em três ou quatro vezes e ninguém lhe deu o colo. Mas chegará a altura dele. Ok. Tá. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.